Se você vê a Bíblia, abre em Mateus, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus! Aleluia! Tá vendo? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou na frente dele e disse Eu afirmo a você que isto é a verdade Se você não mudarem de vida e não ficarem igual a esta criança Nunca entrará no reino do céu É aquele que se... A pessoa mais importante no reino do céu É aquele que se humilhar e ficar igual a esta criança É aquele que, sem meu seguidor, receber Uma criança como esta, estará recebendo a mim Aqui está falando assim Porque a pessoa mais importante É aquele que segue a palavra de Deus É aquela pessoa que ser igual a esta criança Ser humilde É a pessoa mais importante Que segue a palavra de Deus E também se a gente não obedecer a Deus Não é nada importante Porque a gente não está seguindo a Deus Não está cumprindo a palavra de Deus Então a gente não é importante A gente não vai para o céu se for assim A gente vai ficar sofrendo Então é bom seguir a Jesus E a gente ter que abandonar os nossos pecados E ir na igreja Mas não ir na igreja Louvar, cantar, sentir o Espírito Santo de Deus Depois ir na rua Cometendo pecado de novo Isso não pode Isso não tem nada a ver vir à igreja Para a gente adorar a Deus A gente tem que vir na igreja Aí depois que vir a igreja Mesmo na rua A gente não pode fazer pecado A gente tem que permanecer firme Nos caminhos do Senhor A gente não pode deixar Deus E adorar os outros deuses A gente tem que cumprir a palavra E também Se a gente Se a gente Ficar aí na igreja Ficar aí na igreja Louvar, cantar, Espírito Santo Às vezes acontece um negócio Porque Porque assim Se um homem Está com a família salva Aí fala assim para Deus Não, Deus Eu não preciso mais de Ti Não, eu já adorei Cantei E senti o Espírito Santo Aí depois em casa Lá está a família salva Aí não precisa mais de Deus Aí depois O Jesus tira a família dele Aí depois ele fala Ô Jesus Por que Senhor? Por que ele não adorou antes Em vez de De desistir o caminho do Senhor? Então a gente tem que Sempre adorar a Deus Permanecer firme No caminho do Senhor Até o fim Nunca desistem E as crianças Têm que honrar O papai e a mamãe Ô glória Glória a Deus Eu deixo essa palavra Em nome de Deus Glória a Deus Obrigado 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 Obrigado